É, você achou que ia começar a trabalhar como PJ e ia tirar mais dinheiro? Ou você que tá em busca daquele tão sonhado emprego lá no exterior, ganhar remoto em dólar ou em euro? É, melhor você tomar um pouquinho de cuidado e prestar bastante atenção no vídeo de hoje. Bom, e a polêmica dessa vez com relação a trabalhar como PJ, a trabalhar para o exterior do Brasil se deve a esse Twitter aqui do Sindicato dos Trabalhadores de TI de São Paulo, né? Um Twitter que ficou bastante famoso, a gente teve mais de um milhão de visualizações e vamos ver um pouco aqui desse conteúdo, né? Do que o sindicato, né? Você provavelmente, como programador, eu vou chutar que você provavelmente tá mais feliz trabalhando como PJ do que como CLT mas parece que o sindicato não tá tão feliz assim, então vamos entender o porquê. Então o sindicato, né, ele falou aqui, ele diz, né, que ele pediu ações ao Ministério do Trabalho no combate à PJtização no setor de TI. Bom, pra gente trabalhar com TI, a gente já sabe, né, não é novidade que tem muita gente migrando pra trabalhar como PJ, basicamente porque você vai ter mais dinheiro na sua mão e menos dinheiro pro governo. A realidade é essa, né, a empresa lá vai pagar menos imposto, você também vai pagar menos imposto e também muito por conta de pessoas que vão trabalhar para o exterior. Muitas vezes a gente trabalha com uma empresa que ela não tem representação aqui no Brasil então você vai trabalhar diretamente pro exterior, vendendo em dólar e euro, enfim. Você tem que acabar ali virando PJ, né, abrindo a sua empresa, né, deixando de ser o trabalhador CLT que vai trabalhar ali dentro das regras da CLT e você passa a ser uma empresa que oferece o teu serviço, né, o teu serviço de desenvolvimento de software. Então ele diz, né, que o documento, né, o objetivo do documento é combater a precarização e a PJtização no setor de tecnologia em TI em São Paulo, né, porque é o sindicato de São Paulo. E aqui você já vê que ele já faz uma associação ali de precarização com PJtização. Então já dá pra gente ver o teor, né, do Twitter e do que que, de qual a visão do sindicato sobre PJtização, né, pra estar bem ligado com a precarização pra ele. E aqui ele diz um pouco, né, do trecho do documento, né, o que que diz esse documento que eles protocolaram, né, diz o seguinte, né, O setor de tecnologia da informação tem apresentado um alto índice de contratações irregulares e precarizantes informais, MEI, cooperativismos fraudulentos, contratações ilegais de pessoas jurídicas e interna... 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 internacionalização ilegal de mão de obra. Sim, se você aí, ó, que tava sonhando com emprego no exterior, ganhar em dólar, né, pode ser que as coisas mudem um pouco pra você aí. Então, vamos ficar de olho, né, num índice que se aproxima de 40% da força de trabalho do setor, cerca de 1,1 milhão de profissionais. Bom, e mais à frente, aqui no Twitter, ele segue falando, né, essa prática, a prática da prejudicação, ela causa inúmeros prejuízos à sociedade, aos trabalhadores, à concorrência empresarial e ao Estado, que sofre com a sonegação de impostos, déficit financeiro na Previdência Social, nos fundos voltados para a segurança dos trabalhadores, o FGTS e o FAT, além dos custos gerados para a saúde pública e Previdência, com aumento brutal de doenças laborais crônicas. Então, você passar ali de CLT pra APJ, automaticamente você vai correr mais risco de saúde. Tô brincando, tá? Não é isso que eles estão dizendo, só estou fazendo uma interpretação irônica, porque eu realmente não entendi o que eles quiseram dizer com essa última parte. Mas vamos aqui por partes, né, só quando eles falam desses inúmeros prejuízos aqui, né, primeiro ele fala a sociedade, mas aí acho que a sociedade é um termo muito genérico pra gente discutir. Que sociedade é essa, né, que eles estão falando? Aos trabalhadores. Eu não sei que prejuízo são isso aos trabalhadores, porque quando eu estava no Brasil, eu preferia trabalhar com o PJ. A maioria dos programadores, a maioria esmagadora que eu conheço, prefere trabalhar com o PJ, simplesmente porque você vai ganhar mais dinheiro e você vai pagar menos imposto. Então, no final do dia, é mais dinheiro no seu bolso, menos dinheiro no bolso do governo. Ponto. É simples assim. Ah, Lucas, mas você não tem décimo terceiro, você não tem FGTS, você não tem férias remuneradas. Cara, você não tem tudo isso. Por isso que, como PJ, você tem que fazer o seu cálculo ali, ó, uma matemática básica de cinco minutos que você vai fazer. Ah, beleza, se eu fosse CLT, seria X. Ah, eu vou, ah, beleza, décimo terceiro, FGTS, férias, pá, pá, pá. Então, o mínimo PJ que eu tenho que receber é isso. Bom, ponto. É uma conta ali que você faz em cinco minutos pra você não tomar prejuízo. Porque a gente sabe também que tem muita empresa espertinha que vai chegar lá. Pô, vem trabalhar com o PJ, você vai ganhar, você vai pagar menos imposto. Mas, no final do dia, né, a empresa vai estar, obviamente, gastando menos e você vai estar tomando prejuízo. Porque você não fez o cálculo correto. Imagina assim, vou te dar um exemplo. A empresa, o salário ali pra tua categoria, enfim, você é um, digamos assim, um pleno com a tecnologia X, com X anos de experiência e tua média ali de mercado tá em seis mil reais. Essa é a tua média de mercado. Pô, a empresa vai chegar e vai te oferecer oito mil reais por mês como PJ? Cara, se você fizer as contas, você vai ver que não vai valer a pena. Então, você também tem que tomar cuidado. Porque tem muita empresa espertinha, né? Porque se a empresa contrata um CLT com seis mil, ela vai gastar e, pelo menos, a gente geralmente faz a conta do dobro ali. Uns dez, doze mil que ela vai gastar, né? Então, se ela te pagar, cara, oito mil ali, ela vai estar tendo um desconto excelente. Ela vai estar gastando menos dinheiro. Só que você vai estar se ferrando. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas práticas também. Mas isso é pessoal seu, né? Você chegar, fazer a conta e ver se vale a pena aceitar ou não essa oferta. E ele segue aqui falando, né, também a concorrência empresarial, né? Prejuízo à concorrência empresarial. Aqui, eu acredito que ele esteja se referindo à internacionalização. Porque a empresa, né, lá dos Estados Unidos, com o dólar, chega no Brasil, vai te oferecer, sei lá, cinco mil dólares, que é um salário, vai ser super baixo. Isso dá 60 mil dólares por ano. Se você pegar um salário de um desenvolvedor nos Estados Unidos, a empresa não vai gastar menos de 100, 120 mil dólares. Botar menos de 100 mil dólares num desenvolvedor Sene, ela não vai gastar. Enquanto ela pode chegar no Brasil, pegar um Sene por cinco mil dólares. E se a gente fizer as contas aqui, estou no site da Remessa Online, você recebendo uns 5 mil dólares dos Estados Unidos, você vai receber, bruto, 25.123 reais, né? Se você fizer o desconto ali, de imposto ali, né, que você vai pagar como PJ, isso aí vai dar, não sei, acho que uns 21, 22 mil reais. Que ainda é um baita de salário e vamos ser sinceros, difícil de você conseguir esse salário numa empresa no Brasil. Até porque para você chegar nesse salário CLT, meu amigo, você vai ter que ralar e muito, tá bom? Agora, você com uns três aninhos de experiência aí, com inglês afiado, cara, na boa, você consegue esses 5 mil de dólar aí, tá bom? Você vai estudar um pouquinho, fazer entrevista, mas você consegue. Então, né, eles falam que isso aí, provavelmente, eles estão se referindo a isso, né, quando eles falam de concorrência desleal. E eu acho um pouco engraçado, porque as empresas, né, hoje em dia, isso não só no Brasil, mas no geral, elas, a gente está num momento no mercado onde elas não querem contratar, elas estão dando preferência a contratar programadores mais experientes. programadores sênios. Tudo bem, é uma escolha da empresa. A empresa pode escolher isso. A empresa pode. Não, agora eu só quero contratar pessoas mais experientes. E quem está começando no mercado, né, está tendo uma dificuldade, porque você está em busca do seu primeiro emprego para ganhar experiência, mas para ter o seu emprego, você precisa ter experiência. Então, você fica naquela ali, sabe? Que caramba, como é que eu vou fazer? E as empresas, né, ao invés de investirem em programas, gastarem tempo, gastarem dinheiro treinando essas pessoas que estão começando, não, elas vão no mais fácil, que é pegar quem tem mais experiência, que já vai sentar ali e vai receber o problema da top, né? Mas o problema agora é que elas estão concorrendo globalmente, né? Então, está ficando um pouquinho mais difícil para elas, porque agora elas estão concorrendo globalmente, né? E assim, cara, don't hate the player, hate the game. Cara, é isso. Quando as empresas não tinham essa concorrência global ali antes da pandemia, que as empresas também davam preferência a quem tinha mais experiência, cara, ninguém estava reclamando. Elas estavam jogando o jogo delas de, cara, ir no mais fácil, né? Eu consigo ter esse salário aqui mais ou menos, vou contratar esse CN aqui que ele vai resolver e, na boa, f*** se treinar, quem está chegando, não vou gastar meu tempo com isso. Foi a escolha da empresa. Agora que a coisa está pesando mais para o nosso lado do programador, né? Agora que a gente está pesando mais para esse lado, de que a gente está no mercado global e a gente pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Europa, pode ir para o mundo, que a nossa programação é a mesma em qualquer lugar do mundo, aí agora é a concorrência desleal. Então, eu acho muito engraçado, né? Eu não sei a quem interessa essa concorrência desleal, mas a nós programadores, né? Nós meros programadores, com certeza não tem nada com isso, né? A gente está só jogando o nosso jogo da mesma forma que as empresas jogaram muitos anos no Brasil. Bom, e aqui tem mais uns blá 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 aqui, né? Eles falando aqui, ah, do protocolo, mais algumas coisas. Então, eu vou deixar também linkado o Twitter para vocês lerem na íntegra, mas vamos ler um pouco aqui, eu quero ler um pouco para vocês aqui a reação da galera. E aqui o Ricardo, um dos comentários mais vistos, falou assim, que um amigo que está com R$ 75 mil de saldo no FGTS desempregado, cujo seguro-desemprego foi negado a ele por ter o nome envolvido em um CNPJ antigo. Está passando necessidade em casa porque não pode mexer no dinheiro que é por direito dele. Bom, então quando você está trabalhando com CLT, você tem aquela contribuição compulsória, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí você não pode simplesmente, eles falam, o dinheiro, né? Segundo a lei, enfim, a legislação, o dinheiro é seu, mas você não pode meter a mão. A gente que vai decidir. Então, o governo que decide quando você pode meter a mão lá no seu FGTS. Eu não sei se essa história aqui é real, né? Que o Ricardo está contando do amigo dele. Mas uma coisa que a gente sabe é que você não pode escolher quando você vai tirar esse dinheiro que, né? Ele, teoricamente, é seu, né? Então, se você não pode mexer, eu não sei se, de fato, esse dinheiro é seu. Então, eles até responderam aqui, falando do saque-aniversário. E já teve o outro rapaz aqui meio, já estava um pouco nervoso, né? Explica direito essa aí, né? Sou sindicalizado e contribuo, mas não vejo sentido nenhum em encrencar com quem trabalha. A gente trabalha daqui para empresas de fora. Não existe outra modalidade para isso e é inviável toda empresa de fora ter que abrir filial aqui para contratar, né? Ele termina aqui carinhosamente pedindo por favor. Então, assim, ah, só lembrando aqui, ó, já vou também fazer, ele falou aqui, né? Que ele é sindicalizado. Então, antigamente, se eu não me engano, era obrigatório, tá? Mas hoje em dia, se você não quiser contribuir com o sindicato, você tem que contribuir, se eu não me engano, é um dia do seu trabalho por ano, é o valor que você contribui. Então, mas se você quiser, né? Você pode remover essa contribuição sindical. Já tem um tempinho que não é mais obrigatório que no Brasil. Então, eu vou deixar linkado aqui dois links. Se você, de repente, está contribuindo e não está satisfeito com o sindicato, você pode deixar de contribuir. É o seu direito trabalhador, tá bom? Então, ele ficou bem revoltado aqui porque ele não curtiu muito. E teve outro rapaz aqui já bem, também, mais incisivo, né? Dizendo que o Sindicpd quer roubar o seu dinheiro e o sindicato já deu uma chamada nele, ó. Imputar crime é calúnia. Internet não é terra sem lei, né? Então, tome cuidado com o que vocês falam aí no Twitter, né? Ainda mais sindicato aí, ó, tem representação jurídica. Advogado, imagina, né? Você contribui para o sindicato, pô, faz um Twitter ali na hora que você está meio nervoso e tal. E com o seu dinheiro, eles pegam um advogado e te processam, né? Seria cômico se não fosse trágico. Mas aqui embaixo, aqui, ó, rapaz, ó. Até o Soltinho, ó. Soltinho veio aqui comentar, ó. Na moral, qual a lista de prioridades de discussão de vocês? Dá para saber publicamente de um jeito fácil? Tem até mais. Deixa eu ver aqui o Twitter completo. Porque vocês veem o engajamento negativo da pauta sindical no Twitter e vocês metem essa dessa forma. Tipo, ao invés de focar nas empresas do jeito que vocês trazem a proposta, só parece que vocês estão focando em si mesmos e não resolver o problema validando o contra-argumento de todo mundo que não gosta do sindicato. Então, o Soltinho está bem soltinho aqui no Twitter. Também não curtiu, né? Para quem não sabe, o Dev Soltinha é um dos programadores também de expressão aí na comunidade Dev, né? Tem um canal no YouTube também. Tem um conteúdo bem bacana. E, realmente, ele também não gostou muito, né? Porque, de fato, né? Se você for olhar aqui o sindicato, eu compartilho um pouco da visão, né? De fato, assim, eu fico imaginando a quem, de fato, o sindicato aqui está defendendo. Porque, na minha visão, na minha humilde visão de trabalhador, esse movimento contra a PJtização só vai prejudicar, tá bom? Os trabalhadores. Bom, e mais um Twitter que eu achei interessante foi esse aqui do Bruno, né? Que ele fala, se eles realmente forem contra os PJtas, que prestem serviço para empresas de fora, prevejo uma galera saindo do Brasil fortemente. A galera está trazendo dinheiro de fora para dentro do país e pagando imposto por isso. Então, faz sentido tentar impedir que isso aconteça. Eu achei a análise dele interessante nesse sentido de, cara, a gente está trazendo dólar para o país. Então, a gente tem um setor inteiro. Que, obviamente, a gente ainda está numa fase meio que, né? Isso ainda é muito novo, né? Isso já existia antes da pandemia, mas popularizou muito depois ali da pandemia. Então, é algo muito novo. Obviamente, vai ter empresa querendo se aproveitar, vai ter gente tomando prejuízo. Mas, assim, na boa, se você fizer tudo certinho, você não precisa ser nem um gênio para você ver quando a empresa está agindo de má fé, ver quando a empresa está querendo, né, de certa forma ali, ganhar uma vantagem em cima de você. Cara, na boa, se você é um programador, que você tem condições de aplicar para uma vaga no exterior, você também tem plena condição de fazer essa análise por você mesmo. Eu, por exemplo, quando estava no Brasil ainda, recebi proposta para trabalhar no exterior para ganhar, cara, 3 mil dólares. Era 3 mil dólares nos Estados Unidos? 3 mil dólares hoje está dando 15 mil reais. E o dólar está 5 e 7 na época. Eu acho que nem estava isso. Estava 4 e alguma coisa, eu não lembro. Cara, 15 mil reais não valeria a pena. Eu já ganhei mais do que isso como PJ trabalhando em uma empresa no Brasil. Dá para você ganhar isso também se você quiser focar em freelancer. Enfim, então você tem que ter também o teu discernimento pessoal, né? Agora o que a gente não pode é ter uma maioria de programadores que, de fato, estão fazendo um bom dinheiro legal, estão mudando a vida da família, estão tendo uma condição de vida melhor. E, consequentemente, quando essa pessoa está trazendo esse dólar para o país, está ganhando mais, ela está gastando aqui. É melhor essa pessoa trabalhar para o exterior e gastar, morando no Brasil, gastar dinheiro no Brasil, o dinheiro está circulando dentro do Brasil para o que essa galera toda sair, né? Eu sou um exemplo disso, cara. Eu vim aqui para a Austrália, eu tenho amigos que foram para Portugal, foram para a Holanda, foram para a Alemanha, Canadá. Porque TI, hoje eu vou chutar que TI é um dos setores mais fáceis de você migrar. A sua profissão é a mesma em qualquer lugar do mundo, cara. Você aprende o inglês, você trabalha, cara, dos Estados Unidos, a Dubai, a Austrália, a Europa. É a mesma profissão, a mesma ferramenta, a mesma tecnologia, né? Então, se eles forçarem isso demais, a gente vai ter menos dinheiro circulando no Brasil e mais gente saindo com toda certeza, né? O Alê aqui também comentou sobre isso, né? Depois eles vão ficar, ah, invasão de profissionais, não tem profissional sênior, não sei o quê. Tem outro Twitter aqui muito interessante que eu achei, cadê? Aqui, do André, né? A mim que sou empresário e pago CLT e benefícios para centenas de pessoas, seria ótimo que a competição gringa se submetesse às mesmas regras. Claro, porque pro André tá mais difícil contratar, porque agora ele tá concorrendo globalmente. Então, mais uma vez, é só você olhar esse Twitter, né? Você vai ver quem é que tá a favor disso e quem é que tá contra, né? Eu vejo aqui que a maioria dos trabalhadores estão contra e eventualmente vai aparecer um ou outro empresário a favor, né? Porque, obviamente, ele não quer pagar 20 mil reais por um sênior, né? Ele quer continuar pagando o que ele pagava ali alguns anos atrás, né? Então, a quem de fato interessa essa movimentação, né? Essa demonização da pejotização no Brasil. Bom, então ficou bem claro aí pra vocês já, né? Qual é a minha opinião com relação a isso? Acho que a opinião também da maioria dos programadores é contra, né? Esse movimento de demonização da pejotização. Por mais que exista um caso ou outro isolado de alguém que eventualmente tenha sido prejudicado, né? São casos isolados. Então, a gente não pode, em busca, né? Em nome desses casos isolados, a gente prejudicar milhões de programadores. Mas eu nunca esperei nada diferente do Brasil, cara. Brasil é isso. Essa politicagem, tem os sindicatos e vai ter sempre alguém dizendo o que você pode fazer, como você pode gastar o teu dinheiro. Até porque você, né? Que estudou aí, fez seus quatro anos de faculdade, tá? Não sei quantos anos de mercado. Conseguiu suado lá o seu emprego no exterior. Tá ganhando bom dinheiro. Provavelmente você não tem discernimento, né? Cognitivo. Você não tem capacidade cognitiva pra dizer qual é o melhor regime pra você. Ou o que você deve fazer com o seu dinheiro, né? Se você tem que salvar o dinheiro por você mesmo, guardar o dinheiro por você mesmo. Ou botar numa previdência, num FGTS. Enfim, né? Tem algumas pessoas que enxergam dessa maneira. Cara, isso é Brasil. Nunca esperei nada diferente. Eu acredito que isso não vá muito pra frente. Mas é sempre bom a gente ficar de olho. A gente levantar esse debate. Porque nós não podemos deixar, né? Uma meia dúzia de pessoas definiu o jogo que milhões, né? E milhões que nós estamos jogando. Então por isso eu vim trazer esse vídeo pra levantar esse alerta aí pra você, tá bom? E a gente que eu hoje vi uma realidade um pouco diferente. Porque eu trabalho e moro na Austrália. Mas por que a gente vem pro exterior, cara? Eu sinto uma falta no meu país. Eu sinto falta do Brasil. A gente vem em busca de uma oportunidade melhor. De mais segurança. Às vezes um salário melhor. E quando aparece uma oportunidade como essa. Que é uma oportunidade única na história. De você que tá no Brasil, na sua cidade pequenininha ali, às vezes. Trabalhar pra uma empresa no exterior. Ganhar um salário ótimo pra dar uma qualidade de vida pra tua família. Porque a gente sabe que a gente não pode depender de saúde pública. A gente não pode depender de educação pública no Brasil. Nem da segurança pública. Muitas vezes, dependendo do lugar onde você mora. Você não pode depender. Então você quer ganhar mais dinheiro pra que você possa fornecer isso pra sua família. E vai ter uma galera que, né? Infelizmente, vai de certa forma acabar te prejudicando. Por conta de uma visão ideológica. Ou do que elas acham que é correto, tá bom? Então por isso que eu trago esse debate. Pra que a gente possa, como comunidade de desenvolvedores, sempre estar alerta a esse tipo de iniciativa. Por esse vídeo é isso. Valeu e até a próxima.